Esse é o resultado da farinha não lavada. Ela foi colocada de molho, depois de arrancada, triturada aqui, acelerada ali, torrada lá. E aqui temos o resultado da farinha, que é a farinha grossa, que é a farinha lavada e acelerada. A verdade é essa massa bem fina, sem pureza. Ela fica bem acelerada, muito fofinha. Ela vai dar uma farinha de uma qualidade melhor para as pessoas mais exigentes de comedores de farinha, que costa a farinha bem lavada, limpa, sem resíduos, sem chocos, sem fiapos. Isso aqui é uma farinha de qualidade. 22 nele.